Bom dia pessoal, como é que tá vocês? Espero que esteja tudo bem, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Então bom dia abençoado, tô com a janela fechada gente, porque tá frio. Aí não vou abrir ela agora, deixa eu sozinha entrar um pouquinho, depois eu abro. No vídeo anterior eu falei que eu ia gravar o meu almoço domingo, mas foi uma correria tão grande aqui gente. Pra ver o negócio de televisão pra minha filha, pra ver o negócio de televisão pra minha outra filha, foi uma correria só. A gente tentando resolver o negócio da antena, da televisão dela, do aparelho, que eu não tive tempo pra nada pessoal, não tive tempo pra nada. Aí por isso que eu não gravei. Mas hoje é segunda-feira, eu vou gravar um pouquinho pra vocês, não vou gravar faxina, não vou gravar almoço, nada disso. Vou fazer um vlogzinho curto e rápido gente. Aqui tá minha cama, ó, eu arrumei, já também já fui pegar água e duas viagens já pessoal. Ali ó, essa televisãozinha aqui gente, deu trabalho ontem ó. Que aí eu vou deixar pro meu filho, aí a gente vai ter que ir lá trocar, minha esposa vai ter que ir lá trocar, porque ela não pegou. Ela só acendeu a luz, mas não deu sinal nem de sono nem de imagem. Aí vamos ter que trocar, minha esposa foi duas vezes lá ontem. Eu sei que foi uma luta ontem com esse negócio da televisão, mas Deus proverá, né gente? Se não deu certo amanhã, vai dar outro dia. Aí eu vou arrumar com vocês aqui pessoal, minha bolsa, minha bolsa não, minha caixa, né? Isso aqui é a minha escova e minha prancha, gente, que eu deixo aqui pra não ficar com fio enrolado. Aí eu vou ajeitar aqui, tá todo bagunçado aqui ó, vou ajeitar ela. Vou dobrar com vocês. Essa daqui, gente, ó, essa daqui, depois que eu tomar café, eu vim aqui fazer isso com vocês. Aí eu vou dar uma geralzinha aqui ó, essa bagunça que meu esposo faz, né? Esse negócio fica no canto, ele bota pra outro como santo, porque ele tem uma... Gente, ele tem uma mania que às vezes ele me deixa doidinho. Eu boto as correcadas, vem, tira dali, bota em outro lugar. Aí eu vou vir arrumar isso aqui com vocês, tirar essas roupas daqui, que isso aqui é meus produtos, né? Tá muita coisa aqui pra não quebrar, ó, os meus produtos. Eu boto assim pra não quebrar a minha shampoo, condicionador, creme, né? Essas coisas todas. Eu venho arrumar isso com vocês, pessoal, depois eu vou tomar café. Essa é a minha TV, tá meu roteador também tá limpo aqui, eu limpei. Então eu vou tirar a poeira mesmo por cima, gente. Porque às vezes fica muito empoeirado, né? Aí eu vou tomar café, pessoal, e vou tirar... Vou vir dobrar roupa aqui com vocês. Deixa eu tirar esse fraco daqui, pra que não vai dar certo. Tô aqui arrumando o cantinho pra botar ela, pra ela aqui atrás. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá ali na cozinha, gente. Aqui tá assim, ó. O fogão, que eu limpei esses dias, aí tem que passar um paninho nele, né? Aqui a loucinha pra me lavar. Aqui essa baguncinha aqui pra me tirar. Ali continua certinho, do jeito que eu deixei na sexta-feira, né? Que eu gravei com vocês. Aqui também não limpei mais. Depois eu vou ter que comprar produto pra limpar, pessoal. Aqui é aquilo que eu falei pra vocês. Eu tenho que ter... Uma coisinha, né, gente? Pra comprar. Mas em breve tudo vai acontecer. Tudo vai dar certo. Aqui tá arrumado. Ali também. Aí, gente, eu vou... Essa semana eu vou fazer um negócio aqui com vocês. Não vou nem dizer o que é. Depois eu venho mostrando a vocês o que eu vou inventar aqui nessa parede. Vai ficar pro próximo vídeo. Aí é isso, gente. Eu vou tomar café e volto com vocês daqui a pouquinho. E... Pra mim, dobrar roupa. Mas, pessoal, se inscrevam, compartilhem, curtam e comentem o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Dê seu like, tá, pessoal? Bastante like pra esse vídeo crescer, as visualizações crescer. Ative o sininho pra quando o YouTube mandar vocês receberem notificações, tá? Dos nossos vídeos. Compartilhe com a família, com os parentes, no Face, no Zap, pra vocês acharem melhor, gente. Nos ajuda a crescer. Eu quero muito, pessoal, muito, chegar a alcançar meu objetivo pra realizar meu sonho, né, gente? Terminar minha casinha, ajudar minha família. É pra isso que eu tô tentando entrar nessa plataforma aí do YouTube, né, pessoal? E eu creio que Deus vai estar na frente de tudo e vai dar tudo certo. Eu volto aqui a pouco com vocês, pessoal. Voltei aqui, pessoal. Já escovi os dentes, já laveu o rosto, já tomei café. Agora eu vou aqui com vocês. Começam a dobrar minhas roupas. Porque hoje eu vou só mesmo não ficar aqui na dobrar roupa. Porque eu vou acabar aqui rapidinho. Aí tem almoço pra fazer. Tem a louça pra lavar, a casa pra arrumar, né? Mas é pouquinho rapidinho, eu... Eu dobro. Porque se eu deixar pra tarde, gente, eu não vou conseguir. Não vai dar tempo. Parece que a tarde é menor do que amanhã. Então, eu vou botar isso aqui no cano. Pra daqui a pouco meu neto chegar e não mexer. Voltei, gente. Tchau, tchau. Eu enrolo aqui para não pegar poeira, não é só a minha calça. Eu nem usei essa calça. Estou deixando ela para quando for para o norte. Ela é assim, até pelo avesso, pessoal. Mas ela é assim. Tem esse detalhe aqui, ó. Assim. Tem esse botão assim, né. Aí eu estou deixando ela para mim quando for para o norte. Vou usar ela. Eu nem usei ela ainda. Vou comprar botava de molho para não ficar amarela. Aí tem essa aqui, ó, também. Eu tenho que lavar ela também amarelada. Tem esse detalhezinho aqui, ó, na perna. Agora eu só vou deixar as duas de molho e vou lavar para guardar. Para não deixar ela ficar amarela. Eu boto assim para não pegar poeira. Porque roupa branca já viu, né, gente. Se não tomar cuidado, você perde ela. Olha, deixa aqui, pessoal. Deixa a sua. Melhor prevenir do que remediar, né, gente. Fome. Melhor prevenir do que remediar, né, gente. Me. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pra amigo, pra família. Pra tio, pra tia. Pra quem vocês achar melhor. Tá, pessoal? Mas é isso aí, gente. Dê bastante like, tá, pessoal? E compartilhe muito esse vídeo. Voltei, gente. Vou terminar aqui, porque meu neto já veio pra cá. Pra ficar aqui, né? Aliás, todo dia ele tá aqui, né? Mas a gente resolveu isso cedo. Quando ele tá por perto, é difícil a gente gravar. Porque ele é muito acumentado. Ele não para, não sossega. É o tricadinho que eu não quero ir se machucar, né, pessoal? Mas eu vou rapidinho tirar isso aqui. Pra me finalizar o vídeo com vocês, como eu já tinha dito há uns 10 minutinhos atrás, né? Vamos lá, óbvio, gente. Minha roupa ficou uma bagunça, gente. Eu muito emprego, se Deus quiser. Eu quero muito. Muito poder comprar um... Um guarda-roupa. Eu não quero, pessoal. Um guarda-roupa, uma comida pra mim. A gente ia comprar agora esse mês, né? Mas tivemos que comprar uma bomba pra puxar água. Porque senão a gente ia ficar sem água. Ontem mesmo. Se a gente não tem a bomba, ia só pela graça mesmo, né? De Deus. Que tava caindo um pouquinho forte. Mas aí a gente não ia ficar sem totalmente. Mas não ia encher todas as vazias, né? Todas as cascas que a gente tem pra encher. E a bomba ajudou muito, ajudou muito, gente. A gente encher todas as... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco... Três, quatro, cinco, seis, sete... Oito caixas, gente. Graças a Deus tá tudo cheio. Deus é muito bom, gente. Muito bom, pessoal. Muito maravilhoso. É até bom, gente, porque quando for no verão, né? Porque se cair pelo menos uma vez na semana, a bomba já puxa. Enchendo pelo menos uma caixa, você já não fica carregando. Porque muito em breve também eu quero fazer, gente, a ligação pra minha cozinha. Pra me lavar louça. Porque é muito ruim lavar louça na mão, no canequinho. Alô, eu quero falar com o Gabriel. Ele está, por favor. Isso aqui é minha paixão, gente. Mas dá trabalho, pessoal, dá trabalho. Oi, alô, Gabriel. O sol, eu boto a mão na sininho aqui pra tapar o sol. O sol tá quente? Pro escreve. Dá pra caber esse Gabriel, gente, que o sol tá quente. É o sol. O sol tá quente na cabeça do Gabriel. Fala. Alô? Titia? Fala com Letícia. Cadê Letícia? É, pessoal, já estamos no mês de agosto, né? Daqui a pouquinho começa o verão, gente. Aquele calorão que eu passo mal, passo mal, pessoal. O frio eu amo. Olha, eu senti essa dor de cabeça, mas foi fígado. Porque eu devo ter comido alguma coisa que me fez mal, né? Mas olha, são os três meses, os melhores três pra quatro meses que eu tenho na minha vida de bom. Porque eu não sinto dor de cabeça, pessoal. Mas quando chegar o verão que vem, aquele calor, só Jesus mesmo. A invenção dele, gente. Isso aqui é do meu computador, hein? Vai machucar o pé aí em cima. Olha! Tchau. E aí, gente, sem guarda-roupa é muito ruim, pessoal. Você bota as roupas aqui assim, mas daqui a pouquinho tá tudo bagunçado de novo. Tá tudo cheio, porque você vai varrer a casa, né? E o pano não impede da poeira entrar, gente. Você vai cair, Gabriel! Aí tá tudo bagunçado outra vez. É muito chato, gente, muito chato. Sem guarda-roupa, só Deus. Mas é assim, né, gente? É um dia de cada vez. Em breve, se Deus quiser, eu vou... Deus vai me abençoar, eu vou conseguir um guarda-roupa pra mim. Em nome de Jesus. Agora de manhã até que não tá tão frio, gente. Mas quando vai dando a noitinha... Mas tem dia que aqui de manhã a minha casa é um gelo, é um gelo. Mas hoje não tá tão gelada, não. É um gelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda bem, gente, que eu tenho uma máquina de roupa um pouquinho pra lavar, porque aqui eu vou botar pra bater, eu vou dar uma olhada na minha filha rapidinho, vou levar um negócio lá que ela tá precisando, né, pra ver se a televisão dela vai pegar, porque ela ganhou uma televisão, mas só que tá faltando um filho, né, aí eu tenho uma aqui parecida com o que ela falou, aí eu vou ver se pega lá na televisão dela. Aí eu vou vir botar o pra lavar, porque a máquina de roupa um dia rapidinho eu lavo, porque eu tô lavando, como eu tô carregando água, pessoal, aí eu lavo dia sim, dia não lavo a máquina, né, porque a minha máquina é 3 galões de água, aí eu boto pra bater dia sim, dia não, dia sim, dia não. Aí, graças a Deus, só tem esse monte aqui pra me dobrar, mas eu não vou dobrar agora com vocês, vai ficar um vídeo muito longo, eu tô explicando, né, gente. Vou só dobrar isso aqui, aí eu vou finalizar com vocês, eu vou lavar a louça, vou escovar meus dentes, tomar café, pra mim ir lá rapidinho. Aí eu volto sexta-feira, pessoal, com vocês, porque eu vou, como agora minha filha que tá editando e postando, quero ter mais tempo que meu filho, né, meu filho tem que sair pra resolver as coisas dele, tem que trabalhar, aí capa essas coisas assim do vídeo, é com ele, porque ele tá sempre dando uma olhadinha pra ver como é que tá, né, edição, essas coisas que tudo é com ele. Mas, graças a Deus que ela sabe editar bem, postar, ela procura umas músicas que não tem autoria, essa diz, ela não sei o que é autoria, né, que não pode, tem umas que pode, eu que não pode. Aí dá pra mim gravar, pessoal, duas vezes na semana, né, eu tava ficando preocupada, tinha semana que eu gravava um dia da semana, aí se a gente parar, sabe como é que é o YouTube, né, a gente já não tá ainda assim firme com eles, mas pra gente ganhar espaço, pra gente entrar na plataforma deles, a gente tem que tá sempre gravando pra ele notar, né, pra eles verem, entendeu, aí graças a Deus que ela sabe fazer isso aí, tem como eu ficar postando, não ficar postando, não, tem como eu gravar segunda e sexta, mas como eu tinha que resolver umas coisas ontem, que eu ia gravar segunda e finalizar ontem, né, mas às vezes no meio do caminho você pensa uma coisa e acontece outra, né, pessoal? Aí hoje que é quarta-feira, que eu vou terminar esse vídeo com vocês, aí que eu vou fazer sexta, eu dou uma faxina na sala, que tá precisando, e na cozinha, porque eu lido muito com a cozinha, gente, aqui tem muito que faxinar, só afastar a cama, né, varrer, eu também porque eu queria mudar um pouco aqui o lugar, mas só tem uma... não, amor, aqui já tô dobrado, já, dá pra tirar o mão de lá, não, mas como só tem uma extensão, aí eu nem tiro, gente, porque só tem ali, aí eu quero botar a televisão pra cá, quero botar minha reczinha, minha cômoda pra cá, aí não tem como, entendeu? Porque só uma tomada, senão ela fica puxando fio daqui, fio de lá, vai ficar chato, cheira de fio. Aí eu tenho que deixar ou aqui, ou aqui. Mas quando eu comprar o meu guarda-roupa, eu só quero deixar ele aqui, ó. Eu tenho fé em Deus que vai ser com o meu trabalho, com o meu suor, que eu vou conseguir comprar o meu guarda-roupa em breve. papai. Seu papai foi trabalhar, amor. Papai. Oi. Não dá beijo, meu avô. Vem cá, dá beijo, né. Diga, gente, esse é muito sensível. Dá até lá pro pessoal. Eita. Gente, esse aqui é muito sensível, a gente pode brigar, não pode fazer nada. Ele faz um brigo e começa a chorar. Dá um relógio da vovó, bota no braço. Segura pra cachorro não comer o relógio, hein. Se não, a menina vai comer o relógio. Bota no braço, relógio da vovó. Tem que estar sempre enrolando ele pra não terminar aqui, pessoal. Senão não termina. Botou no braço o relógio da vovó? Não, cara, bota no braço. Vai falar a hora pra mim? Mas é isso, gente. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, pessoal. Os que estão chegando, o que não for inscrito, que se inscreva. Oi. Oi. Bota no braço, relógio da vovó. Não, assim não. A criança, gente, quer amor, quer carinho, quer atenção. Se você não souber lidar com essas coisas, você não é nem adianta tentar. E eu amo demais esse meu neto, eu amo demais. Às vezes a mãe dele sai pra trabalhar, vai pra igreja. Aí é minha companhia. Eu vou ficar lá na sala, vem televisão, ele tá lá comigo lá. Eu deixo ele lá com ele. Às vezes eu tô dormindo. Aí ele vai e me acorda, gente. Você tinha que ver, olha, é muito engraçado. Ele fala, babó, babó. E eu esqueço. Acaba do meu querido. Chega o final do dia, você tá tão cansado de fazer tanta coisa. Olha aí, Dante, ó, gente. Mostra o redor, tá no teu braço? Aí. Aí você fica muito cansada, gente. Muito cansada mesmo. Mas eu amo, eu amo ficar com ele, eu amo cuidar dele. Pra mim é uma benção, depois de tantos anos. Minha filha tá com 14. Aí me vê um neto desse aí. Quem não ama, né? É uma coisinha dessa aí. Gostosa, né, amor? Ele é muito carinhoso, gente. Aí fica, te amo, te amo, te amo, toda hora. Eu amo demais ficar com ele. Eu te amo, neto. Então, pessoal, é isso aí, gente. Me ajudem aí nos likes. Compartilhando, gente. O nosso... Nossa família crescer, pessoal. Quero muito, muito, em breve. Se Deus quiser ver a nossa família crescendo. Porque, igual como eu falei agora, vai fazer um ano, mês que vem, né, gente. Então... Um dia é a hora que Deus permitir que meus vídeos vão ser monetizados. Eu quero muito ver esse dia chegar. Pra mim, alcançar as horas de banco, alcançar os mil inscritos, fazer um bolinho. Uma coisa, né, pra comemorar. simples, né, pessoal? Mas é de coração e de agradecimento a vocês, primeiramente, a Deus e a vocês, né? Que estão me ajudando aí do outro lado. E aí E aí Bom, pessoal, ó, terminei. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou ali. Você lembra? Vamos mostrar aí rapidinho. Ali ficou assim, gente, ó. Ficou tudo dobradinho, né? Deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Ali, ó, ficou assim dobrado. Ali tá meu endredom. Aqui ficou a gelba dobrada. Ali tá do meu esposo, né? E ali é só aquela gelba que eu vou dobrar depois, pessoal. Pra não ficar um vídeo muito longo, aí vou finalizar por aqui, né, pessoal? Vem, eu retrapalho? Vou finalizar o vídeo com vocês por aqui, pessoal. Que tenha um dia de quarto abençoado. Mas não deixem de passar por aqui. Se gostar, fiquem. Compartilhem, comentem. Ativem o sininho, tá, gente? Pra receber notificações. E fiquem todos com Deus, tá? Foi um vídeo curto, mas rapidinho, né? Pra não ficar uma coisa muito longa. Aí volto com vocês sexta. Fazendo uma faxinazinha, né? Na sala, na cozinha. E até o próximo vídeo, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.